Gente, agora estou aqui com o meu grande amigo Jefferson no Mercado das Pugas. Jefferson, eu estive aqui na semana passada e eu vi esse sofá que ele estava indo para a reforma. Gente, olha como ficou, é incrível a transformação, né? É, é o antes e o depois, né? Esse sofá, ele estava um pouco batido, um pouco, assim, desvalorizado, né? E aí foi feita uma nova folha de ouro, uma nova renda em todo o seu contorno, restaure alguns detalhezinhos, limpeza do estofado. É como se ele entrasse no salão e saísse novamente pronto para poder fazer alguma festa, né? É isso mesmo. Ficou lindo, gente. Dá uma olhadinha. Vocês estão vendo aí as imagens do antes e depois? Ficou incrível, Jefferson. Sim, a Sandra da arte e restabilidade. E o legal é que os lustres, que o Gê, né? Mandar um beijo para o Gê, o nosso... O Gê é o nosso braço direito e esquerdo, ele trabalha muito bem. Ele que organiza tudo para deixar lindo, assim, para vocês verem. Olha os lustres que o Gê colocou aqui, combinando. E eu sei que tem um detalhe que você vai explicar para a gente agora, que tem... Nós temos aqui um cristal, em que esse cristal é industrial, né? Sim, esse cristal industrial, ele vem em forma líquida, né? Ele desce, vai para uma forma e torna esse desenho que você está vendo aqui. Castanhas, amêndoas, outros formatos, né? E tem o cristal de rocha, que ele vem facetado, já da natureza, da própria pressão, e fica com algumas nuances, alguns trabalhos internos, né? Como se fosse cicatrizes, aí... Detalhes da sua constituição, né? Da extração mesmo, né? Isso. Mas como é que eles deixam liso, assim, Jefferson? Olha... É feito no polimento, no desgaste, para ficar nesse formato. Aqui tem os dois, né? Aqui você tem, ó, o industrial... Exato. E a pedra mesmo, isso aqui, gente, é uma pedra mesmo. Isso é natural. Natural, olha que lindo. E esse lúcio ainda vai ser restaurado, finalizado, né? Colocando mais castanhas, mais amêndoas. Ainda tem que colocar uma composição de apoio aí, que é o suporte. E assim, eles vêm, às vezes, danificados, machucados, e faz a ressignificação do objeto, deixa ele bonito novamente, para dar nova beleza. E aqui tem várias opções de lúcio, a gente vai jogar as imagens aí, para vocês darem uma olhadinha, vamos passar as imagens para vocês verem. São vários, gente, vários lustros. Tem para casa, tem para um salão maior, para todos os tamanhos. Olha, tem para os ambientes mais diversificados, mais temáticos, você vai encontrar. Vai encontrar. Veja, ao nosso lado aqui tem umas lanternas, pode ser nórdica ou indiana, né? Se vê. Sim. Interessante. Então, aqui já temos uma opção. Depois temos opções para churrasqueira, para frente de casa, para dentro daí de um salão de eventos, ou até um lugar mais aconchegante. Sim. Do fino até o mais aconchegante, somente. Sim. Gente, vamos andar aqui um pouquinho, que eu quero mostrar esse sofá também. Aqui, assim, é ao vivo, é o movimento, né, Jorge? Tem que mostrar o movimento. Esse sofá também foi reformado, né? Também, também. Esse é um sofá, como se fosse um sofá banana, né? Sim. O anterior, ele tinha almofadas, eram três, quatro almofadas, era um pouquinho mais alto e aqui, o novo conceito em design, na decoração, é um sofá aqui mais baixo, esse ghost, essa coloração branca, com um ar mais moderno, né? E o legal que está na moda agora também são as almofadas redondinhas. As almofadinhas clarinhas, né? Voltou, né? Olha que bonitinho, redondinho. É, olha aqui outras iluminações e quebra, né? Pode pôr lanternas, pode pôr tanto a de LED, como também a vela. Esta sala, ela tem uma mistura. Sim. É o propósito do antigo com o moderno, clássico, vintage, retrô, nesse ambiente que você pode ver aí a profundidade, né? Lindo. Gente, olha quem a gente encontrou aqui, o Roberto, veio de Porto Alegre, está sempre por aqui passeando, né, Roberto? É verdade, está sempre aqui tomando um café com o Jefferson, comprando algumas peças antigas, trocando algumas coisas. Trocando também, tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho, um ambiente maravilhoso, com tantas coisas lindas e maravilhosas para gente que gosta de coisas antigas. Então, é um prazer estar aqui. Já fizemos uma troca na última vez aí, umas peças bem diferentes, né? Gano Swarovski com as peças de trem e tal. Exatamente. Essas surpresas que acontecem, é isso aí. Quem gosta de atividades, gosta também de curtir por um período as coisas, depois trocar, viver outras coisas e dar oportunidade a outras pessoas também, né? Curtir essas coisas, eu acho que isso é muito importante. Muito importante, é verdade. E a loja é maravilhosa, realmente é um lugar mais bonito que eu já vi no Brasil inteiro. Olha, parabéns, Jefferson, viu? Eu falo para ele toda semana isso, o Mercado das Pugas virou realmente um ponto turístico de Curitiba, né? É verdade, vale a pena vir conhecer. Vale a pena. Agradeço. Jefferson, que linda essa mesa, é mármore travertina isso aqui, né? Não, ela é uma imitação, mas ficou tão bonita, tão perfeita, tão bem feita, né? Isso é uma resina trabalhada com uma mistura que deu esse conforto de imagem e beleza, né? Lindíssima essa mesa. Na aplicação ilumina e verde. Uma mesa de 1,40m, 1,40m, com um tampo de vidro de 16mm por 3.800 reais. 3.000 reais? E ainda divide em 9 vezes. Divide em 9 vezes, ainda tem mais um chorinho, tem aqui o lenço, pode vir, dá uma olhada. E essas peças, olha o tamanho desse vaso, que lindo, gente. Isso, né? É uma composição pastel aqui que o Gê fez, fechando essa... Temos aqui um galo caipira, lindíssimo. Você sabe que esse daí veio da Itália? Sério? É italiano. Italiano o galo, gente, olha isso aqui lindo. Então, aqui tem a composição, você vê. Escultura também, veio da Itália, esse é em... Marmo em Carrara, com outro Marmo em Verde, ainda não identifiquei qual é o nome, mas... Você vê, é uma beleza, é uma peça de 1.910, apartamento em 110, 100 anos mínimo, dessa peça. Aí, mais um centro de mesa em cerâmica craquelada, que também tem, provavelmente, quase 100 anos. Nossa! Tem muito bonita. E é desses artigos que você vai encontrar aí conosco, né? É muita coisa, gente. Jefferson, mas peraí, eu tô vendo aqui uma movimentação diferente. O que que tá acontecendo aqui hoje? É, nós locamos o espaço pra fazer cinema, publicidade, propaganda, tanto interno aqui, quanto uma sala especial. Que legal! E o Juscelino do Barracão, em cena, tá fazendo uma aula muito bacana lá. A gente consegue dar uma pula lá? Consegue, vamos lá. Vamos lá. Gente, eu estou aqui com o Juscelino do Barracão, em cena. O que que tá acontecendo aqui no Mercado das Pulgas, que eu acho que é diferente, né? É verdade, hoje a gente tá fazendo do Mercado das Pulgas um estúdio de gravação. Que legal! A gente fez uma parceria aqui com o Jefferson e a gente tá gravando um longa-metragem com os alunos de cinema do Teatro Barracão, em cena. Que show, Juscelino, parabéns! Você tá também aqui com esse conteúdo gigantesco, que tem muita coisa pra gravar aqui dentro. É verdade, esse filme se passa em 1968 e aí nada melhor do que o Mercado das Pulgas pra gente ter tudo aqui de 1968. O que mais tem aqui é cenário, né? É verdade. Jefferson, vamos convidar o pessoal que tá em casa, né? Pra assistir também a live solidária que vai ao ar todo sábado às 15 horas, é isso? Isso mesmo. O objetivo é contagiar você com essa atitude solidária, essa corrente do bem, que você pode doar cobertores, acasalhos, fazer com que faça sentido o auxílio a alguém que necessita se mudar e auxiliar a vida de apenas uma pessoa já está fazendo um grande volume, né? E essas sete instituições, ação entre amigos que estão conosco, essas, toda semana a gente possibilita, através de você, cliente, em agradecimento, o cliente visita, nos compra, né? Nos propicia aí negócios. A gente facilita o caminho também de outras pessoas, né? Isso é muito lindo, parabéns! Todo sábado, às 15 horas, o Jefferson faz a live, então você pode dar o lance e ficar com uma peça e pode concorrer a outra. É só entrar na live e participar da live que você pode estar ganhando. É, essa semana, esse aqui é um vaso de cristal de Murano, que esse será feito no sorteio. No sorteio. Basta participar e estar no sorteio esse. Esse é um vaso de cristal tcheco, da Bohemia, Tcheco Zovac. Olha que lindo! Ano 70, todo lapidado, maravilhoso, né? Todo trabalhado, olha só, olha que pesado, gente! Olha que lindo! Oferecido pela melhor oferta, depois revertido isso em doação. A melhor oferta vai ser revertida em doação para uma das instituições de caridade. E você, que está aqui passando por Curitiba, região, tem que vir conhecer Mercado das Fugas. Mercado das Fugas virou um ponto turístico dos curitibanos. É na Avenida Silva de Jardim, número 57, são 3 mil metros de barracão, né? Com praticamente 100 mil itens à disposição. Se você gostou de algum dos itens que nós mostramos hoje, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Mercado das Fugas, o nosso mais novo ponto turístico do estado do Paraná. Aguardamos você!